Muito bom dia! Seja bem-vinda! Seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você tá aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Que bom que você tá aqui! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje a gente vai falar de um tema muito importante dentro dessa série de lives da blindagem emocional, que é um aquecimento para o Mapa da Coragem, um evento que eu vou fazer em maio. Hoje a gente vai falar sobre isso daqui, olha só. Por que você vive com angústia e tristeza? Você precisa entender a razão. Você precisa entender o porquê que você talvez hoje tenha a sua vida inclusive paralisada, porque você está dentro dessa angústia e dessa tristeza. A boa notícia que eu já vou te dar é, é possível você viver sem angústia e sem tristeza. Sim, é possível. E aqui é fundamental que você acredite. Se você não acreditar que é possível, realmente nada vai acontecer. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, diz de onde você tá falando aqui, escreve aqui pra mim o nome da sua cidade, de onde você está falando. Se você tá aqui pela primeira vez, diga primeira vez. Fala pra mim, eu quero saber quem está aqui comigo pra gente falar hoje sobre como viver, né? Por que que as pessoas vivem com angústia e tristeza e como é que você pode sair dessa, desse ciclo de sofrimento? Deixa eu dar um bom dia pra Marta Gontígio. Seja bem-vinda, Marta. Ed Fazay, a Tati Toledo, a Ana Maria, a Fátima. Fala, Fátima. Seja bem-vinda. A Elizabeth também por aqui. Seja bem-vinda. Bom dia. A Domita, bom dia. A Marcela, a Cristi, a Marilis, a Cristina. Fala, Cris. Seja bem-vinda. A Terapeuta La Rúbia, seja bem-vinda. A Ivanildo Castelo, muito bom dia. Sueli, muita gente chegando. A Lenita, ó. E eu quero que você compartilhe porque a gente tem uma meta. Essa série de lives tem uma meta de pessoas simultâneas. Se a gente atingir 70 pessoas, 70 pessoas simultâneas, eu vou sortear esse livro aqui, ó. Biografia Humana. Vou até colocar aqui na tela pra você. Tem um slide aqui preparado pra isso, ó. Biografia Humana, da Laura Gutmann. Um ótimo livro que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, ó. O que você precisa fazer? Você precisa compartilhar essa live com o máximo de pessoas pra gente chegar a 70 pessoas simultâneas. A hora que a gente bater 70 pessoas simultâneas, aí a gente vai poder destravar isso aqui e ganhar o livro. Você vai poder ganhar o livro. Vai ter um sorteio pra você ganhar esse livro. Um ótimo livro. A Laura Gutmann, minha mentora, e eu sou muito fã de tudo que ela faz. Ela explica muito do que a gente vai falar aqui hoje. muito, muito, muito mesmo. E você vai entender muitas coisas da sua vida. Deixa eu dar mais um bom dia aqui pra quem tá chegando. A Fer, Lúcia, a Nelly, a Sibeli. Oi, Sibeli. Seja bem-vinda. A B Mendes. Bom dia, a Praia Ara Santos. Bom dia. Que alegria por essa live. Fico feliz que esteja aqui. A Carla também por aqui. A Maísa Clementino, a Denise, a Ruth. Muita gente aqui. A Ana. Seja bem-vinda, Ana. O Marcelo. A Paula. Oi, Paula de Carina. Seja bem-vinda. A Paula de Carina, não. Carina de Paula. Oi, Carina. Seja bem-vinda. A Fátima de Fortaleza. A Ana. Sou de Nossa City, Guarulhos. Sim, Guarulhos. A Sibeli de Araçatuba. Legal. A Lenita de Cordeiros, Bahia. Primeira vez. Seja bem-vinda. A Dedé. Primeira vez aqui também de Mojiguassu. Interior de São Paulo, né? Mojiguassu. A Sueli de Poços de Caldas. Eu fui muito pra Poços de Caldas na minha infância. Muito, muito. A Carla de Santa Cruz do Sul. A Praia Ara Santos. Itaquera, São Paulo. Morei os meus primeiros anos de vida aí do lado, em Guaianazes, na Zona Leste também. A Ruth. São Roque. Primeira vez. Seja bem-vinda. Que bom. Bom dia, Marcelo. A Marina Silva. A Ana. Ana Vargem Grande. Que legal. Muito bom. Excelente. A Vilma também chegando por aqui. Então, agora, olha. Antes da gente começar pra valer, pega papel e caneta, porque você vai anotar muitas coisas. Eu quero te dar um recado, ó. Você pode participar do Mapa da Coragem, que é um evento gratuito e online. É uma série de lives que eu vou fazer, de aulas, que eu vou fazer de 1 a 7 de maio. E o objetivo do Mapa da Coragem é pra pessoas que precisam alcançar a liberdade e a transformação de vida. Então, se esse é o teu caso, se inscreva agora no Mapa da Coragem. Como que eu faço isso, ô gata? Como que eu me inscrevo? Você vai digitar agora, ó. Escreve aqui nos comentários a hashtag Mapa da Coragem. Mapa da Coragem. Você vai receber no seu direct, no seu inbox, um link pra você clicar e aí ir para uma página como essa daqui, ó. Vou até te mostrar essa página, ó. Essa página daqui, ó. E aí você coloca o seu e-mail. Quando você colocar o seu e-mail, você vai também ter a oportunidade de entrar num grupo de WhatsApp. O grupo ainda tá pequenininho, mas ontem, pra quem entrou, já recebeu um áudio, porque no final da live, eu vou gravar um áudio exclusivo pra esse grupo. E eu vou fazer isso durante toda essa série de lives. Isso, Karina, Mapa da Coragem. Alenita, Mapa da Coragem. Boa, Elisabete. Mapa... Elisabete, ó. Você digitou errado aqui, ó. Ao invés do O, o P. Ah, Clarice, Mapa da Coragem, ó. Também tem um ciragem aqui. Coragem, Mapa da Coragem. Pra que você possa participar desse evento gratuito, tá bom? São aulas incríveis pra você. Aliás, eu diria que se você entender, primeiro, todo esse aquecimento que a gente tá fazendo aqui. Aliás, essa série de lives vai até o dia 30 de abril, todos os dias 8 da manhã. Inclusive sábado e domingo. Inclusive sábado e domingo. Coisa que eu não fazia, eu vou fazer sábado e domingo nessa série de lives até 30 de abril. E é um aquecimento pra gente falar de muitos assuntos pra você encontrar a sua liberdade. E é por isso que a gente começa agora a falar sobre isso daqui. Por que que você vive com angústia e tristeza? Eu quero que você preste muita atenção. Elimine as distrações que você talvez tenha aí no momento pra você prestar muita atenção. Essa talvez seja a sua situação. Uma vida de angústia e muita tristeza. E muitas vezes você não sabe por quê. Você fala o seguinte, por que que eu tô triste? Por que que eu tô angustiada? Se eu tenho uma boa vida. Você talvez olhe pra sua vida e você não reclame dela. As pessoas que olhem, olham pra sua vida, também acham que tá tudo bem com você. Só que aqui eu quero que você preste muita atenção. Pra você sair desse estado de tristeza e de angústia, você precisa ser honesta, honesto com você. Você precisa reconhecer que há um problema. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido pra você. O primeiro passo sempre é reconhecer que eu tenho um problema. Porque a maioria fica fingindo que está tudo bem. Fica postando foto no Instagram sorrindo, dancinha no TikTok. Só que, no fundo, existe uma tristeza e uma angústia muito grande. A grande verdade é que muitas pessoas vivem num silencioso desespero. Num silencioso desespero. Porque elas sabem que quando elas colocam a cabeça no travesseiro na hora de dormir, elas sabem por que que elas estão chorando. Elas sabem que a vida não é aquela maquiagem que as redes sociais mostram. Então, a primeira coisa pra você, realmente, que quer, que deseja transformar a vida, é reconhecer que há um problema. Faz sentido isso pra você? Se faz sentido, compartilha pra gente bater aqui a nossa meta de 70 pessoas simultâneas pra gente sortear esse livro aqui da Laura Gutmann, o Biografia Humana. Que, aliás, esse livro tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Tudo a ver. Ontem a gente ficou bem perto de bater a meta. Ficou, ficamos bem perto. Então, vamos lá, conto com você. Vamos chegar a 70 pessoas simultâneas. E além de reconhecer que você tem um problema, você precisa também pedir ajuda. Escreva aqui, pedir ajuda. Pedir ajuda. E eu sei que muitas vezes é difícil pra você pedir ajuda. Por quê? Porque você inventou ou você viveu toda a sua vida com uma máscara que você fica com vergonha de admitir que você tem um problema. Mas, se você não pedir ajuda, você não sai do lugar. Pedir ajuda é essencial. É reconhecer que você realmente quer essa transformação de vida. E eu quero que você guarde isso que eu vou te falar. Sozinha sempre é mais difícil. Sozinha sempre vai ser mais difícil. Se você não tem a vida que você gostaria hoje, é porque, presta atenção, te falta conhecimento. Te falta conhecimento. Por exemplo, o dinheiro que você gostaria de ter, sabe por que você não tem? Porque você não tem o conhecimento pra ter esse dinheiro. Porque se você tivesse esse conhecimento, você já teria. E aqui, quando eu falo de conhecimento, não é apenas o conhecimento técnico. É o conhecimento emocional, o seu autoconhecimento. Quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro, as pessoas não têm dinheiro, ou elas perdem dinheiro, eu diria que 30% tem a ver com conhecimento técnico mesmo. Sabe, esses cursos que tem de finanças hoje? Boa, Marcelo, meu grande amigo Marcelo Rodrigues. Conhecimento destrava o caminho. Exatamente. Esses cursos são ótimos. É um conhecimento técnico. Mas 70% da relação que você tem com dinheiro tem a ver com as suas emoções. Tem a ver com o seu próprio autoconhecimento. Se você não se conhece emocionalmente, você não tem como lidar bem com o dinheiro. E isso se transfere para a relação com os seus filhos. Isso se transfere para tudo que você possa imaginar. Absolutamente tudo. Então você precisa de conhecimentos que você não tem. Admitir isso, buscar ajuda, é fundamental para você mudar a sua vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Reconhecer que você tem um problema e pedir ajuda. São os dois primeiros passos para quem realmente quer uma vida de coragem. A vida que eu chamo de... A vida que é boa para você. A vida que você merece. O que eu quero dizer para você aqui. Se você entender isso que eu te falo agora, eu já vou ficar feliz. A vida que você tem hoje. E que talvez ela esteja rodeada de angústia, tristeza e de sofrimento. Não é a vida que você precisa ter para o resto dela. O que você está vivendo hoje não define a sua vida. É um recorte, é um momento. E você pode mudar. Você precisa de conhecimentos, você precisa de ajuda para sair desse ciclo de sofrimento. Eu atendo muitas pessoas diariamente através da hipnoterapia. E eu vejo pessoas incríveis. E eu estou falando isso de coração. Pessoas incríveis. Você olha e você fala. Olha essa pessoa. Olha o potencial que ela tem. Só que ela está presa numa lama de medo. Numa lama de não merecimento. E ela fica patinando, patinando, patinando. E claro que tem uma hora que ela cansa. E é por isso que ela começa a beber demais, a comer demais, a se anestesiar com remédios demais. Ela normaliza tudo. E isso que eu quero que você também entenda. A tua mente, para a sua mente, isso aqui é o mais importante. E eu vou falar isso todos os dias aqui para você. Eu quero que você, inclusive, escreva aqui. Porque quando você escreve, você retém mais o conhecimento. Tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Para a sua mente, tudo é sobrevivência. E a sua mente, ela se adapta ao que você está vivendo para garantir a sua sobrevivência. No pior cenário. Mesmo que seja no pior cenário. Ela se adapta. Porque ela não quer que você morra. Escreve aqui, sobrevivência, para você não esquecer. A mente sempre vai se adaptar mesmo ao pior das situações. Ô gata, mas eu estou sofrendo. Eu estou infeliz. Para a sua mente, o que importa, em primeiro lugar, é que você está viva. Boa, Daniela. Obrigado. Isabela, também sobrevivência. Sejam bem-vindas. Boa, Lenita. Sobrevivência. Isso, Clarice. Tudo se trata de sobrevivência. E aqui é importante que também você compreenda uma coisa. Você pode até desejar uma vida diferente. Segunda-feira, dia mundial das resoluções, não é? Ontem eu tenho certeza que você estava com uma empolgação tremenda. E aí você acordou e falou, não, essa semana vai ser diferente. Você desejou uma mudança de vida, seja ela qual for. Oi, Patrícia. Obrigado. Tudo se trata de sobrevivência. Boa. A Ana também, o Marcelo. Isso tudo se trata de sobrevivência. Só que aí, hoje você talvez já esteja um pouquinho mais desanimada. Sabe por que isso acontece? Porque a sua mente se adapta. A mente se adapta ao pior cenário. A mente se adapta ao pior cenário. Você vai estar perdida. Imagine que você caia no meio de uma floresta. E você não tem mapa. E está escuro. Você nunca esteve nesse lugar. Você vai estar perdida, não vai? Sim ou não? Escreve aqui pra mim. Sim ou não? Você vai estar perdida. Perdido, claro. Você não sabe pra onde vai. Agora, se eu te der um mapa. Se eu falar aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o mapa. Você vai continuar perdida? É claro que não. Você vai sair rápido desse caminho. Por isso que você precisa de conhecimentos que você ainda não tem. São conhecimentos que farão com que você possa mudar a sua vida. Senão você fica nessa gangorra da esperança. Escreve aqui, gangorra da esperança. A gangorra da esperança é isso. Segunda-feira eu vou mudar minha vida. Na quarta eu desisto. E eu começo a semana que vem. Segunda eu começo. Na quarta... Ah, eu vou deixar pra semana que vem. Tá difícil. Segunda eu começo. Ah, mas nesse momento eu vou esperar mais um pouco. Essa é a gangorra da esperança. E essa gangorra da esperança não te leva a lugar nenhum. Ela é uma grande ilusão. Ela faz com que você acredite que você está mudando a sua vida. Ela faz com que você tenha dopamina que te traz a felicidade. E aí você acha que você está mudando a sua vida. Quantas pessoas... E você deve conhecer. Pelo menos uma. Que compra livro pra caramba. Que faz... Compra curso pra caramba. E não leu uma página do livro. Não assiste uma aula do curso. Você conhece alguém assim? Coloca aqui pra mim se você coloca. Se você conhece alguém... Assim. Elas vivem dessa dopamina. Elas compram o livro. E elas acham o seguinte. Nossa. Agora eu tenho esse conhecimento. Não. O conhecimento vem disso aqui. Leitura. Os meus livros são meio rabiscados. Vem disso. Vem de leitura. Vem de você aprender e colocar em prática. Faz sentido isso pra você? Não existe transformação de vida se você não botar ação. Se você não coloca ação... Nada se transforma. Então... Para de ficar nessa gangorra da esperança. Pra você que hoje vive... Com a angústia. Com a tristeza. Você precisa... Entender... Que se você não agir... Nada vai acontecer. E dois. Para de ficar esperando o momento perfeito. Porque isso é a tua mente te controlando. E é isso que as pessoas não entendem. Sabe aquelas desculpas racionais que você dá? São desculpas racionais. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Isso é tudo desculpa racional. É tudo desculpa racional. Dia desses... Alguém falou... Algo relacionado a isso pra mim. Ah, eu não tenho tempo... De fazer... O meu programa Blindagem Emocional... Que vai ter a última turma agora... Em maio. Depois eu vou falar disso pra você. Eu não tenho tempo de ficar 21 dias. Ok. Aí eu fiz uma pergunta pra essa pessoa. Se você estiver doente... E você precisa tomar um remédio... O que você faz? Você espera... Sozinha se curar? Ou você vai dar um jeito... Mesmo que você nem tenha o dinheiro... De comprar esse remédio. Você vai comprar esse remédio. Então existem coisas que você tem que fazer. Existem remédios que você tem que tomar. Existem coisas que você mesmo que não queira... Você precisa fazer pra sair... Pra sair desse problema que você tem. Então para de achar que um milagre vai acontecer. Porque senão... Você vira um vitimista. Escreve aqui. Vitimista. E eu quero que você compartilhe a live. A gente tá longe da meta, hein? Nós não chegamos nem na metade da meta. A gente precisa bater 70 pessoas simultâneas. Se você não quer o livro, tudo bem. Então não compartilha. Mas esse livro é ótimo. Se não você se torna um vitimista. Se não você se torna um vitimista. Alguém que fica só falando o problema do passado. Ai, porque fulano me machucou. Porque aconteceu tal coisa na minha vida. Ó, ó, ó. Beleza, já foi. Adultos fazem o que precisa ser feito. E você é uma adulta. Você é um adulto. Você não é mais uma criança. Para de agir como uma criança. O adulto vai lá e resolve. O adulto resolve. O adulto não fica de mimimi. Para com isso. Não adianta você apenas achar que está mudando a sua vida. Você precisa agir. Você precisa pedir ajuda. Você precisa de conhecimentos que você não tem. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então por que a maioria das pessoas vivem com angústia e tristeza? Porque elas aprenderam isso. E aqui, uma coisa importante que eu quero que você guarde aqui. Todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Guarda isso. Teoricamente, você não nasceu com essa angústia e com essa tristeza. Teoricamente. E daqui a pouco você vai entender por quê. Você aprendeu a ter essa angústia e essa tristeza através das experiências da sua vida. Escreve aqui. Todo sintoma tem uma causa. Para você não esquecer. Todo sintoma tem uma causa. E para você entender a causa, tem um período da sua vida que é fundamental que você olhe, que você entenda, que você compreenda. que é a sua infância. E, aliás, esse livro aqui da Laura Gutmann fala exatamente sobre isso. Biografia humana. O que aconteceu na sua infância? Essa resposta diz muito sobre o que você está vivendo hoje. Lembra que eu te disse? Teoricamente, você não nasceu com essa angústia e com essa tristeza. Mas, a partir dos três meses de gestação, você estava vivendo dentro do mesmo campo emocional, escreve aqui, campo emocional, da mãe. Então, se a mamãe estava triste, você estava vivendo a tristeza. Se a mamãe estava com raiva, você estava vivendo essa raiva. A Isabela. Ótima pergunta, Isabela. A angústia, a tristeza, a solidão, não pode vir de traumas da infância? Sim. É isso que eu estou falando exatamente agora, Isabela. Exatamente agora. O que aconteceu nessa infância, Isabela, na sua infância, impacta nesses sintomas que você tem. Por quê? Todo sintoma tem uma causa. Então, é muito comum, nos meus atendimentos de hipnoterapia, eu lidar com pessoas que têm essa tristeza profunda, e, às vezes, em um quadro depressivo, bem agressivo, onde que está essa depressão? As pessoas acham que é porque, ah, eu me separei há um ano, meu marido me traiu e eu entrei em depressão. Não foi. Não foi. Ali, esse ponto específico da traição é uma gota num copo que já estava cheio. E aí o copo transbordou. E aí você entrou nesse estado emocional ruim. Rosângela, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Compartilha a live, hein? Compartilha a live. Tem um aviãozinho aqui, compartilha a live. Pra gente bater 70 pessoas. A gente chegou nem a 40 ainda. Nós não chegamos nem a 40 ainda. A Lenita, a ansiedade pode ser um trauma de infância? Sim, as crises de ansiedade podem ser decorrentes de traumas de infância. Já falo disso, Lenita. Mas só pra eu terminar aqui o raciocínio da tristeza. Muitas depressões começaram na gestação. Por quê? Porque aí é só a gente olhar o cenário da nossa sociedade, o contexto. Um contexto que é muito comum e que pode ser, infelizmente, a sua história. A mãe se torna gestante e o pai some, o pai não assume. A família fica contra essa mãe gestante. Ela fica feliz ou ela fica triste? Ela fica triste. E isso que ela está vivendo dentro de si, a criança está absorvendo e está aprendendo. Ela está vivendo aquilo. E sabe por que ela faz isso? Presta atenção que aqui é a chave da maior parte dos problemas. Pra quem já fez hipnoterapia comigo, sabe. Eu diria que 90% dos atendimentos que eu faço, a gente sempre passa por isso. Por isso que eu vou falar aqui. Eu quero que você escreva. Tem a ver? Por que você absorve isso? E isso se torna importante pra você. Por lealdade emocional. Escreva aqui. Lealdade emocional. Lealdade emocional à mãe. Porque lembra que tudo se trata de sobrevivência? Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. E aí, o que que acontece? Você, lá na barriga dela, é um ser frágil. E você precisa da mãe pra sobreviver. E se a sua mãe está desconectada emocionalmente de você, há um risco. Há um risco de você não sobreviver. Porque ela não vai olhar pra você. Isso dentro da interpretação da criança, do bebê. E aí, o que que acontece? É como se fosse um pacto. Pode deixar a mãe. Eu carrego as suas dores. Eu carrego os seus traumas, a sua tristeza, a sua angústia. E aí, você só garante a minha sobrevivência. E como é que se quebra essa lealdade emocional? Por exemplo, num processo como a hipnoterapia. Porque você precisa dar uma o quê? Uma nova interpretação pra sua mente. Porque existe aqui uma programação de que você precisa ser leal à sua mãe. Muitos casamentos, relacionamentos não dão certo. Sabe por quê? A praia, a praia ara. Como me livro disso? Você precisa tratar a causa. Você precisa ressignificar a causa. Tudo bem? Muitos casamentos, relacionamentos não dão certo. Sabe por quê? Porque você tá carregando toda a tristeza, a raiva que a mamãe teve nos relacionamentos dela. E aí, você carrega isso. Faz sentido? Perceba-se, não existe um padrão. A sua história não é igual a da sua mãe, muitas vezes. A história do relacionamento. Por exemplo, mamãe casou com alguém tóxico. E você também, e você também se relaciona com pessoas tóxicas. Isso é um padrão. Isso tem a ver com lealdade emocional. Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Então, entenda que você vai precisar tratar a causa. Existe uma causa pra você ter essa tristeza. E pra você estar angustiada. Respondendo aqui a pergunta de quem que era sobre a ansiedade. Deixa eu voltar aqui. Da Lenita. Ansiedade pode ser um trauma de infância? Sim. A gente falou, inclusive, ontem. Sobre ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, vem da gestação. Muitas vezes, vem da própria gestação. Vem, por exemplo, também da infância. Eu até dei o exemplo ontem. Uma pergunta que eu sempre faço pras pessoas que fazem a sessão de avaliação comigo de hipnoterapia. Como era o relacionamento dos seus pais como casal? E sempre que tem brigas, muitas brigas, violência, gritos, isso reverbera numa criança. Imagina você, uma criança de, vamos lá, três anos, que não entende porque mamãe e papai estão brigando. E aquilo é recorrente. Aquilo é recorrente. Todo dia tem aquela briga da mamãe e do papai. Você não sabe exatamente o que vai acontecer. Você fica num estado de alerta. Porque a ansiedade é o quê? É uma antecipação do futuro. Então, estar em estado de alerta é importante pra minha sobrevivência. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido pra você. Eu fico num estado de alerta. E aí, com isso, essa ansiedade, ela vai se tornando o quê? Ela vai se tornando comum na minha vida. Ficar em estado de alerta. Pra muitas pessoas que eu trato aqui com a hipnoterapia, Uma das coisas que a gente fala pra casos de ansiedade é isso. Acabou o estado de alerta. Você não precisa mais estar pronta, por exemplo, pra uma guerra. Por quê? Porque a ansiedade é isso. A insônia vem muito disso. De um estado de alerta. Faz sentido isso pra você? Então, sim. Tudo tem uma... Todo sintoma tem uma causa. Beleza? E aqui uma coisa que é importante que eu quero que você tenha consciência. Mas compartilha a live, senão eu não vou continuar. Compartilha a live pra gente chegar a 70 pessoas. Que eu quero sortear pra você esse livro aqui. Eu quero sortear esse livro pra você, Biografia Humana. A Ana... Prometi pra mim mesma na adolescência que não seria mãe solteira. Nem uma mulher separada por conta do que vi minha mãe passar. Agora consigo entender tudo. Olha só, que incrível. Só que aí, muitas vezes, também, Ana, a gente se coloca numa pressão pra ser o oposto do que mamãe viveu. E isso também pode ser perigoso. Isso pode ser perigoso. Quer ver? Vou dar um exemplo que foge um pouquinho disso, mas só pra você entender, inclusive, essa questão de ansiedade. Imagine uma mãe, imagine uma mãe extremamente rígida com a filha. Extremamente rígida com a filha. Sempre cobrando, 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 cobrando. Ela não quer decepcionar a mãe. E aí ela entra nesse padrão e ela leva esse padrão pro resto da vida dela. E aí ela continua se cobrando, se cobrando, se cobrando, se cobrando. Ela não tem tempo pra ela, ela cuida só dos outros, ela não cuida de si. Isso é perigoso também. E isso deixa ela num estado de ansiedade muito grande. Então a gente precisa entender que todo sintoma que a gente tem, tem uma causa. Tem uma origem. Em algum momento a sua mente aprendeu que isso era bom pra você. Só que isso, de uma certa maneira, tá te matando. Isso tá te adoecendo. Porque pessoas angustiadas, aquele embrulho no estômago, elas não conseguem ter uma vida plena. Faz sentido isso pra você? E elas acabam vivendo menos. Porque é uma vida sem alegria. E eu quero que você escreva aqui a palavra alegria. Escreva aqui, alegria. As pessoas se acostumam a viver sem alegria. E aqui uma grande verdade que eu vou colocar pra você. Alegria é o combustível da ação. Você só age quando existe alegria. Você só constrói coisas grandes na sua vida se você tiver alegria. Isso é nítido quando a gente fala, por exemplo, de trabalho, de profissão. Se eu não tenho alegria no que eu faço, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou torcer pra aquilo acabar rápido. Alegria é o combustível da ação. Uma vida sem alegria é uma vida mais curta e é uma vida extremamente perigosa. E é fácil de você entender. Opa, chegamos a 40. Mais 30 pessoas pra gente sortear o livro. Vamos lá. Compartilha. Enquanto isso eu vou responder aqui a pergunta da Alda. Por que mesmo precisando ficar longe da mãe, é tão difícil ir embora? Lealdade emocional, Alda. Eu não sei se você viu ou viu o que eu falei sobre lealdade emocional há pouco. Mas lealdade emocional é uma espécie de pacto que o bebê cria com a mãe. Normalmente na gestação. E claro, isso de uma maneira inconsciente. Por que? Porque a mãe tá desconectada emocionalmente desse bebê pelos problemas dela. E aqui sem julgamento a mãe. N razões. Por exemplo, muitos filhos. Gestações seguidas. Falta de apoio do marido. Escassez. Várias razões. Essa mãe tá desconectada. E o bebê sente isso. E aí o bebê, pra sobreviver, ele se torna aquilo que a mãe quer. Lealdade emocional. Alguém aqui, por exemplo, tem como característica ser a filha boazinha? O filho bonzinho? Aquele obediente? Alguém aqui se vê dessa maneira? Eu aposto com você. Um sorvete. Que isso tem a ver com lealdade emocional. Então gata, mas não é legal ser bonzinho? Não tô dizendo que não seja bom. Mas aí eu vou te colocar uma outra pergunta. Será que isso tem a ver com a sua natureza? De ser esse cara bonzinho, essa menina boazinha pro resto da vida? E aí você, por exemplo. A Alda que escreveu aqui sobre a dificuldade de ir embora. Talvez de se desconectar da mãe. Por quê? É como se você devesse pra mãe. Isso é lealdade emocional. Tudo bem. Faz sentido, Alda? Coloca aqui pra mim. Se isso faz sentido. Várias pessoas se identificando. A Elizabeth. Eu fui assim. Boa, Elizabeth. Eu fui assim. Excelente. A Fátima, a Marta. A Praiara, socorro. Calma, Praiara. Vai dar tudo certo. Confia no tio aqui. Vai dar tudo certo. Alegria é algo que você precisa buscar na sua vida. E aqui eu não tô falando de uma alegria falsa. Não tô falando de uma alegria forçada. Mas pra você ter alegria, você precisa remover aquilo que te traz tristeza. Faz sentido? Não dá pra você achar que você é alegre com uma tristeza profunda. É por isso que tantas pessoas bebem exageradamente, usam drogas, têm compulsões por comida, por compras. É por isso. Porque elas precisam desse remédio, dessa anestesia, pra fingir uma felicidade que não é real. E talvez esse seja o seu momento. E é por isso que é preciso reconhecer que existe um problema. Fingir felicidade é doentio. Fingir felicidade só adoece mais. Porque no fundo você sabe que isso é uma grande fraude. Que você não tem vontade de sorrir o tempo todo. E que você, na verdade, precisa de um ombro pra chorar. Porque existe uma tristeza profunda. Agora, pra você ter essa alegria genuína, você precisa remover aquilo que tá atrapalhando a sua vida. E essa tristeza, ela tá te consumindo. E se você não trata na causa, você não resolve. É como se na sua cozinha, a sua parede ficasse úmida, embolorada. Porque existe um vazamento em um cano. A maioria das pessoas faz o quê? Pega uma tinta, passa por cima e fala Voilá! Olha só a minha parede limpa, linda de novo. Você resolveu o problema? Óbvio que não. Pra você resolver o problema, você precisa quebrar a parede, identificar o cano que está vazando, trocar esse cano, e aí sim fechar a parede e pintar. Só que as pessoas não querem passar pelo processo. As pessoas querem soluções mágicas. E aqui, nas lives da blindagem emocional, e nos meus treinamentos, e no meu trabalho, não tem solução mágica. Não tem solução mágica. Existe método. Existe conhecimento. Mas não tem fórmula mágica. Você precisa querer essa mudança mais do que eu. E muitas pessoas com quem eu falo, é nítido. Eu quero mais a mudança da vida delas do que elas próprias. Se você não quiser essa mudança, mais do que eu e mais do que qualquer pessoa, nada vai acontecer. Essa mudança tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Porque os dias estão passando. Os dias estão passando. Faz sentido isso pra você? Alegria é o que faz você andar pra frente. As pessoas procrastinam. Por quê? Falta alegria. As pessoas estão infelizes nos seus trabalhos. E acham que isso é normal. As pessoas estão infelizes, adaptadas a um relacionamento tóxico. E elas acham que isso é normal. Não é. Isso pode ser comum, mas não é normal. Escreva aqui, não é normal. Não é normal. Você não pode mais achar que isso é normal. Ah, porque a minha mãe e o meu pai eram infelizes no trabalho e é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. Você pode fazer diferente. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que você pode ter a vida diferente, a vida que você quer, a vida de coragem. Mas isso depende só de você. E de conhecimentos que você não tem. E você precisa tomar essa ação. Se você não agir para mudar isso, você vai continuar assistindo live, lendo algumas coisas, vendo os videozinhos na internet e achando que está mudando a vida. Não. Você precisa realmente tratar a causa. Eu sei que você talvez tenha se acostumado a achar que a vida é cinza, sem alegria, mas não é. E isso tem uma influência muito grande. Presta muita atenção agora, porque agora vai mexer no seu estômago. Quer ver? Você vai sentir um desconforto? Quem sentiu desconforto fala pra mim assim, você tinha razão. O ambiente que você está molda quem você é. O ambiente. E uma vida sem alegria tem a ver com o ambiente que você vive hoje. Ô gata, mas o ambiente, como que eu faço? É minha mãe? É o meu pai? É a minha irmã? É o meu marido? É a minha esposa? Os meus amigos de infância? O ambiente que você está molda quem você é. E pra você fazer uma grande mudança de vida, você vai precisar sim escolher os ambientes que você precisa estar. O Tenderaldo, meu amigo, seja bem-vindo. Giovana, seja bem-vinda. Ambientes tem total influência na vida que você tem hoje. E eu sei que é uma coisa que você não quer olhar. Sabe por quê? Porque você vai precisar agir. Então, a sua mente te protege tanto, tanto, tanto. Isso, ambiência. Boa, Giovana. Ambiência. A tua mente te protege tanto que pra ela tudo, porque pra ela tudo é sobrevivência. Ela faz com que você releve, que você se acostume a ser maltratada, faz com que você se acostume a ser desmerecida e não valorizada. E aí você se acostuma. Só que isso tá roubando o quê? A tua alegria. E tá injetando tristeza na sua vida. Tá injetando tristeza na sua vida. Por isso que você precisa entender que esse ambiente que você está, ele é proporcional à vida que você tem. A vida que você tem hoje está diretamente ligada ao ambiente que você vive. E se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida feliz num relacionamento, se você quer ter saúde, você precisa estar em ambientes ligados a isso. Bom dia, Rubenilson. Seja bem-vindo. Percebe isso? O ambiente molda quem você é. Talvez você hoje tenha ao lado pessoas muito tristes, depressivas. E eu não tô dizendo pra você abandoná-las. Presta muita atenção nisso agora. Eu não tô dizendo pra você abandoná-las. Mas você precisa encontrar uma estratégia onde você se proteja. Pô, gata, mas essa pessoa depressiva é a minha mãe. Eu não tô dizendo pra você abandonar a sua mãe. Longe disso. Mas você precisa ter estratégia pra lidar com essa situação. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você seja responsável hoje por cuidar da sua mãe. Mas você tem outros irmãos. Você precisa conversar com seus irmãos e dividir essa responsabilidade. E não me venha com a história de Ah, mas nem adianta eu falar porque eles não cuidam. Não adianta vir com essa história. Porque isso é uma proteção da sua mente. E aí você precisa entender por que você tem esse comportamento. Seria lealdade emocional? Será que você quer a mãe só pra você? Por isso que você precisa tratar a causa. Então você precisa encontrar maneiras de você se proteger. Porque essas pessoas que estão machucadas, elas te adoecem. E aqui tem uma famosa frase do mundo da autoajuda e do autoconhecimento que define muito bem isso. Você é a média das cinco pessoas que mais convive. Você é a média dessas cinco pessoas. Então começa a olhar. Quem são as cinco pessoas que você mais vive, mais convive? São pessoas que estão te levando pra cima ou que estão te puxando pra baixo? São pessoas que estão te incentivando ou são pessoas que estão sempre pessimistas? Dizendo assim pra você, ah... Isso não vai dar certo. Você sempre erra. Você sempre faz errado. Para com isso. Qual é o teu ambiente hoje? Essa frase é de um cara chamado Jim Rohn. Jim Rohn. Então não existe mudança de vida, presta atenção agora. Sem mudança de ambiente. Não dá pra você mudar de vida sem mudar de ambiente. Você precisa controlar a toxicidade dessas pessoas com você. E como é que você faz isso? decidindo. E aqui eu vou colocar uma escolha pra você. Viver na tristeza ou ser livre? Qual a sua escolha? Tristeza ou liberdade? Escreve aqui. Qual a sua escolha? Qual é a sua escolha? Tristeza ou liberdade? A vida é feita de escolhas. Minha amiga, meu amigo, não tem como você fugir disso. Se você quer uma vida diferente, e eu tenho certeza que você quer, porque senão você não estaria aqui me ouvindo há quase 50 minutos. Você precisa escolher. Continuar na tristeza, você já sabe como é que é, você não precisa fazer nada. Tem um lado positivo disso, você não precisa fazer nada. Você não vai gastar uma caloria de energia. Mas se você quer ser livre, se você quer liberdade, como todo mundo está escrevendo aqui, ótimo. Você precisa agir. E vai doer. E não vai ser fácil. Mas é libertador. Boa, Patrícia. A vida é feita de escolhas. O tempo todo você está escolhendo. E continuar num ambiente tóxico é uma escolha também. É uma grande escolha. É uma escolha com o resultado que você já sabe. Agora, se você quer um resultado diferente, você precisa agir. Então, para de ficar dando desculpas a si mesmo. Você precisa ter o controle da sua mente. Para muitas pessoas que desistem dos seus projetos, da sua mudança de vida. Mais do que nunca, elas precisam disso aqui. Blindagem emocional. Escreva aqui. Blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle dos medos e dos pensamentos. O medo é uma emoção. Então, você precisa ter essa blindagem emocional para tomar essas decisões. Como, por exemplo, se afastar de um ambiente tóxico. Se afastar de pessoas que estão te atrapalhando. De pessoas que estão te colocando para baixo. Você precisa ter blindagem emocional. E blindagem emocional é você ser mais racional nas suas decisões. Porque decisões racionais tendem a ser melhores do que decisões emocionais. Então, muitas decisões que você toma ou tomou na sua vida foram emocionais. E nem sempre tiveram o resultado que você queria. Então, entenda que para você fazer essa mudança de vida, você precisa dessa preparação. Você precisa dessa armadura. Porque a pior coisa que pode existir é você, por exemplo, sabendo que está num relacionamento tóxico. Reconhecendo isso. Onde você tem a, talvez, vulnerabilidade financeira. Você não consiga se manter financeiramente. Você depende do marido. O que, infelizmente, acontece demais. Se você se separar. Decidir sem essa preparação. A chance de você recuar é muito grande. Porque você só vai olhar para o problema. E não para a solução. Blindagem emocional. Para quem já fez a blindagem emocional comigo. A gente vai fazer a 12ª turma agora em maio. No final de maio. Aliás, vai ser a última turma. No formato de 21 dias ao vivo. É a última turma. Nos próximos dias eu vou falar mais sobre isso. Mas é a última turma. Quem fez já a blindagem emocional sabe. Que quando vem um desafio. Porque a vida tem desafios. Não dá para achar que a vida sempre terá apenas flores. Flores e espumantes. Não. Existem desafios. E quando você tem blindagem emocional. Que é o controle dos medos e dos pensamentos. Você supera isso melhor. Você avança. Avança. Porque os medos não te aprisionam mais. Faz sentido isso para você? E para a gente terminar eu quero deixar uma reflexão aqui. E é uma reflexão que eu queria que você pensasse bastante no dia de hoje. O que você não resolve aqui na sua mente. O seu corpo transforma em doença. Isso está comprovado. Muitas doenças. Elas têm fundo emocional. Muitas dores que você sente. Muitos problemas de estômago. Têm a ver com coisas que você não resolveu. E que estão aqui, ó. Livremente na sua mente. Gerando pensamentos, sentimentos. E te adoecendo. Então, resolver o que está na sua mente. É fundamental. Por isso que eu digo. Sim. É possível você viver sem angústia e tristeza. Desde que você trate a causa. Desde que você tenha blindagem emocional para mudar a sua vida. Sem isso, você adoece. Sem isso, você adoece. Tudo bem? Então, coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado desta manhã de terça-feira. E que você vai colocar em prática. O que você aprendeu hoje e vai colocar em prática. Escreve aqui, divida com as pessoas, porque o teu aprendizado pode ajudar uma pessoa. E você pode aprender com o aprendizado de outras pessoas. Então, coloca aqui o que você aprendeu e vai colocar em prática. Bom, não chegamos ainda à nossa meta de 70 e está tudo bem. Livro adiado. Isso é uma coisa importante para você entender. Porque a vida não acontece sempre do jeito que a gente quer. Só que, o que que diferencia não desistir? Amanhã eu vou estar aqui. Às 8 horas da manhã. Com um livro diferente. E esperando que a gente atinja 70 pessoas simultâneas. Porque no momento que a gente atingir 70 pessoas simultâneas, a gente vai para um próximo nível. E é assim que a gente evolui na vida. A gente precisa ter sonhos grandes. Sonhos pequenos. Nos deixam pequenos. Sonhos grandes fazem a gente crescer. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender como chegar nesses sonhos. E uma vida sem tristeza e sem alegria passa exatamente por isso. Tudo bem? Enquanto você coloca aqui o que que você aprendeu. Coloca aqui ó. Só vou te lembrar. Mapa da Coragem de 1 a 7 de maio. Gratuito. Só você. Para você que entrou agora. Quer fazer a sua inscrição gratuita. Digita aqui mesmo nos comentários. A hashtag Mapa da Coragem. Mapa da Coragem você vai receber um link no seu direct. É importante que você esteja me seguindo. Para que você visualize esse link. Clica lá. Coloca o seu e-mail. E entra no grupo de WhatsApp. Quem já está no grupo de WhatsApp aqui. Entra no grupo de WhatsApp. Que eu vou gravar um áudio. Acho que eu não vou gravar. Logo na sequência. Eu vou esperar as pessoas entrarem um pouco mais. E hoje na hora do almoço eu vou gravar um áudio. Que vai complementar isso que nós falamos aqui. Vai complementar o que a gente conversou aqui hoje. Tá bom? O Mapa da Coragem vai ser um evento gratuito. Para quê? Para você entender como. Como fazer para transformar a tua vida. Tudo bem? Vamos ver aqui alguns. Aprendizados. Vamos lá. Deixa eu ver. Marcelo. Mudança de atitude. Ação, Marcelo. Ação. A gente conversou alguns dias atrás. Ação. Você sabe o que tem que fazer. Ação. Entrar em ação. Deixa eu ver aqui. Pra Yara. Cuidado meu emocional para o corpo não apresentar doenças. Perfeito. 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 Quando você resolve esses pontos da sua história. O que eu chamo de fazer as pazes com a sua história. Quando você faz as pazes com a sua história. Pra Yara. Tudo muda na sua vida. A tua percepção. Talvez os medos que você tinha. Você comece a entender que são medos imaginários. Como a gente falou ontem. A raiva. Que muitas vezes a gente tem. De algumas situações. Ela é muito mais controlada. A Clarice. A alegria é o combustível da ação. Excelente. É isso. A alegria é o combustível da ação. Se hoje você profissionalmente. Você está infeliz. É porque. Porque não tem alegria. E quando você está infeliz. Os seus resultados são piores. Faz sentido? Você pode falar assim. Ah, mas eu tenho meu salário aqui. Pois é. Só que isso faz com que você talvez gaste mais dinheiro. Que você tem que se anestesiar pra sobreviver. Isso é muito comum. Não é à toa que o sextou. Já não é mais só de sexta-feira. Alguém já percebeu isso? O sextou é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só você vê a proliferação de bares, adegas e afins. O tempo todo você está vendo sempre esses estabelecimentos. Estabelecimentos por quê? Vende. Porque tem pessoas precisando disso. A Ana. O ambiente que estou é proporcional à vida que eu levo hoje. Exatamente. Por isso que é preciso mudar o ambiente. Você precisa, no mínimo, controlar o ambiente. Pra você não se machucar. Tudo bem, Ana? Deixa eu ver aqui. Boa, boa. Já estou. A Suzana já está. Legal. Muito bom. A Patrícia. Sair da zona de conforto dá trabalho. Sim. Dá trabalho, Patrícia. Dá trabalho. Mas, a gente sempre precisa fazer essa pergunta aqui, ó. Essa escolha que eu coloquei aqui. Vivendo a tristeza ou ser livre? É muito simples. É muito simples. Qual é a escolha que você faz? Tudo bem, Patrícia? Qual o título do livro de hoje aqui, ó? Biografia Humana. Deixa eu colocar na tela, que aqui vai estar o contrário pra vocês. Mas, é esse livro aqui, ó. A Biografia Humana, da Laura Gutmann. Minha querida mentora argentina. Faz um trabalho incrível. Pra quem é mãe, é um livro incrível também. E todo o trabalho da Laura é um livro maravilhoso. A Elizabeth, quando você coloca a ação, alegria é o combustível que vem naturalmente. Exatamente. Mas, muitas vezes, pra entrar em ação, você precisa ter alegria. Você precisa ter alegria. Por isso que conhecimento é tão importante. Em qualquer área. Sem conhecimento, você trava. A Patrícia, quando erguemos o tapete, a sujeira se espalha. O pó levanta. Ataca a rinite. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. Ataca tudo, né, Patrícia? Mas, é melhor você continuar fingindo que tá tudo bem? Ou você começar a resolver, a limpar essa casa? Karen Paciulo, minha amiga, seja muito bem-vinda. Bom dia. Deixa eu ver aqui. É isso. Maravilha. Ó, amanhã tem live da Blindagem Emocional às 8 da manhã. E o tema é esse daqui, olha só. É possível viver sem depressão? A gente vai falar muito de depressão amanhã. Então, se você vive com a depressão, se você conhece pessoas que estão depressivas, espalha essa live pra elas, tá bom? Chama essas pessoas pra amanhã, pra essas pessoas assistirem o que eu vou falar às 8 horas da manhã. O que eu vou trazer aqui pra você é resultados, resultados de milhares de atendimentos de hipnoterapia e muitos deles, claro, ligados à depressão. E a resposta que eu já te dou é, sim, é possível. É possível sim viver sem depressão e sem remédio. Mas pra isso, você vai ter que, como disse a Patrícia, olhar a sujeira debaixo do tapete. Tá bom? Olha, um lindo dia pra você e a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.